Louvor às chagas e ao sangue do Cordeiro. Louva às chagas e o sangue do Cordeiro que curam as fraquezas do meu corpo. Louva às chagas e o sangue do Cordeiro que curam as fraquezas da minha alma. Louva às chagas e o sangue do Cordeiro que curam as fraquezas do meu espírito. Adoração ao Cordeiro de Deus que derramou seu sangue por nós em agonia No seu sangue há poder para perdoar No seu sangue há poder para purificar No seu sangue há poder para salvar No seu sangue há poder para libertar No seu sangue há poder para vencer No seu sangue há poder para renovar No seu sangue há poder para proteger Para aquele que crê no poder do sangue de Jesus, nada é impossível. Louvo o sangue do Cordeiro que cobre todos os meus pecados, para que não mais sejam vistos. Louvo o sangue do Cordeiro, que me purifica de todos os meus pecados e me torna alvo como a neve. Louvo o sangue do Cordeiro, que tem o poder de me libertar de todas as minhas correntes e escravidão do pecado. Louvo o sangue do Cordeiro, que é mais forte que o meu próprio sangue infestado de pecado, e que me transforma a imagem de Deus. Louvo o sangue do Cordeiro, em que há vitória sobre todos os poderes que querem me oprimir, sobre todo o poder do inimigo. Louvo o sangue do Cordeiro que me protege das astutas investidas do inimigo. Louvo o sangue do Cordeiro, que me prepara as vestes nupciais. Louvo o sangue do Cordeiro, que faz novas todas as coisas. Aleluia! Amém!